Esses dias eu estava ouvindo essa canção, me lembrei do meu pai. Ele tocava na orquestra da igreja e essa música era uma das mais lindas que ele tocava. E hoje nós vamos cantar juntos. Fala Jesus, querido. Fala Jesus, querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre de rei e de flor. Fala com muito amor. Fala-me cada dia. Sempre entendo o tom. Ouvir tua voz eu quero. E neste mesmo som. Para teus filhos fala. Fala com muito amor. E no caminho bom. Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de Edipo Fala-me cada dia Sempre em tanto tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa igre Deixa-me glória Quero a ti louvar Cantar alegre E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de Edipo Fala-me suavemente Fala-me cada dia Sempre em tanto tom Ouvir tua voz Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Neste mesmo som Neste mesmo som Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala-me suavemente